Minha moto está baixando o óleo, o que pode ser? Vários fatores, tá? Primeiro passo, pode ser o retentor, tá? Primeiro passo que você precisa desmontar o seu motor aí pra ver se é o retentor que tá com defeito, se ele já tá baixando o óleo aqui pelo retentor de válvula aqui, beleza? Segundo passo, se não for isso, você vai ter que conferir o seu pistão pra ver se os anéis estão vedando de forma correta. Se não tiver vedando de forma correta, você vai ter que fazer a alteração do pistão, se não for fazer preparação, você vai pegar a medida, uma medida maior que o seu pistão original aí, beleza?